Estamos retornando ao segundo bloco do nosso programa Ideias em Debate, onde nós estamos discutindo o nosso gado piauiense, o Corraleiro Pé Duro. Estamos aqui conversando e eu gostaria de voltar um pouco o tema em que você, o Marcos, comentou e você concluiu sobre características desse nosso gado Corraleiro Pé Duro. E aí eu pergunto, na sequência, o seguinte, como nós podemos fazer uma comparação dessa raça com outras, em termos de qualidades, em que pontos ela leva vantagens na nossa região ou não? Quem de vocês pegaria esse... Bem, eu vou começar até para corrigir uma fala minha, que eu falei agora há pouco, que o girolando seria de dois rebuínos. Perdão, né? O holandês é um gado taurino e que se mesclou com o zebuíno, que é o giro. Mas veja bem... Só te interrompendo para ver se fica claro, pelo que eu estou entendendo, o taurino é um gado europeu, não é? Exato. Tipo espanhol, inglês... Inglês, mas existe o europeu com origem africana também, né? Porque... E o outro é em origem indiana, né? Que é o... Entendi. Só para deixar... Que são esses dois troncos, né? E o gado nosso, Corraleiro Pé Duro, ele veio de gados da Espanha, de Portugal... Da Portugal e da África também. Da África também? Da África também. Da África também. Principalmente do gado Nidama. Eu acredito hoje que tem vindo predominantemente mais da África e das ilhas portuguesas que estão próximo à África. Ah, aí os portugueses trouxeram e soltaram esse gado... É, que já estava mais adaptado num terreno mais quente, né? E mais árido como a África. E veio para cá e se adaptou também. Tá, desculpa, Luzardo, ter interrompido... Não, que é isso. Que é isso. Só fez complementar. Mas a sua pergunta diz respeito em termos de por que se cria uma raça ou outra. Primeiro, a vontade de se criar é muito pessoal. Cada um cria o que quer. Segundo, a forma racional de se criar, eu acho que tem relação direta com o local que você vai criar. Se tem condições boas de clima, de pasto, de vegetação, de lida, de chuva, tipo de solo, se é na caatinga, se é numa terra melhor. Enfim, tudo isso vai influenciando. O corraleiro pré-duro não precisa provar mais nada para ninguém. Ele já passou por todo tipo de intempéria e de dificuldade. Então, ele já mostrou para o povo brasileiro e para o mundo, consequentemente, que é uma opção muito boa e economicamente viável. É um gado de pequeno porte a médio porte. É um gado que tem dupla função, tanto como carne como leite. É um gado muito dócil, que tem uma longevidade acima da média, que é precoce acima da média e que é muito mais barato de se criar. E quando você vai criar, você vai considerar um animal como indivíduo, comparando um com outro indivíduo, aparentemente, você pode olhar, olha, está aqui um zebu que pesa uma tonelada, 800, 900 quilos, e um pé duro que pesa 300 quilos ou 400, quiçá 500, quando é um macho muito bom. Mas no local que você cria aquele zebu de mais de uma tonelada ou outro taurino, como ambos, que também pode ter mais de uma tonelada ou cenepol, o que seja, você cria dois, três corraleiro pé duro em ambiente in situ. E se forem três fêmeas, você vai produzir muito mais. Então, para mim, quando eu percebi ao criar a raça, foi que eu deveria me concentrar na produtividade. Além disso, botar na ponta do lápis, fazer conta mesmo. O que é mais barato de se criar sem perder qualidade de carne? Que a carne do taurino, obviamente, é melhor do que a do zebuíno. Hoje, o zebuíno busca fazer melhoramento genético. A raça Nelore evoluiu tanto no Brasil que é digna de parabéns, né? É digna de todos os louros. O que acontece é que eles não têm o mesmo marmoreio que tem o taurino. Não têm o mesmo leite ou a mesma qualidade de leite que tem o taurino. Mas é um gado super rústico. É um gado fácil também de lida. Agora, não tão adaptado, vamos dizer assim, por mais rústico que seja, aos ambientes mais difíceis, como no nosso Nordeste. Então, na região dos trópicos, não tem o que discutir. O taurino mais adaptado, até porque é nativo, é a primeira raça brasileira, é o corraleiro pé duro. Perfeito. O principal ponto que nós chamamos atenção em termos de comparação é que ele é adaptado aqui ao nosso clima, à nossa vegetação. Então, por isso, ele termina tendo um desenvolvimento melhor, não é isso? Agora, eu te pergunto, Marcos, essa adaptação, ela... Você comentou comigo, num outro momento antes do programa, de uma questão da relação entre a área da carcaça e o volume do animal. Que quanto menor o animal, melhor essa relação. E isso tem uma coisa a ver com troca de calor e para viver num ambiente quente como o nosso. Você pode explicar isso melhor para o público? Uma forma mais... Um animal menor, ele é mais rústico do que um maior em vários aspectos. Um animal menor, ele tem uma melhor adaptação ao calor, certo? Ele tem uma superfície corporal que permite ele se adaptar a uma maior área de troca de calor do que um animal grande. Então, isso faz com que, por exemplo, numa área muito quente, o animal pequeno se adapte melhor ao calor. Além do que, o pé duro, ele tem um pelo mais fino, mais curto. Importante. E numa pele escura, o que também facilita essa adaptação ao calor. O pé duro é quase tão adaptado à resistência ao carrapato quanto aos ebuínos. Os ebuínos tinham uma superioridade aos outros europeus em relação ao carrapato. A repelir carrapato, a não deixar o corpo dele se infestar de carrapato. O pé duro é a raça taurina mais resistente ao carrapato. Se aproxima à resistência aos ebuínos. E ele tem um rumen excepcional. O rumen é a parte do estômago do animal, do bovino, que digere matérias, as matérias verdes, né? Que transforma a grama e a rama, a folha em proteína. Então, o pé duro tem o rumen mais competente de todos. Além do que, ele tem uma capacidade de também controlar a sua respiração e a sua temperatura corporal quando o clima está muito quente. Então, se você for criar um animal, quiser criar um taurino num clima quente, você não tem dúvida. Por isso que está todo mundo nesse cenário de aquecimento global atrás da nossa raça. E a gente tem muitos mestiços por aí, mas quando a gente fala nesse contingente de apenas 8 mil animais, são animais ditos puros. Mas a gente tem muito mestiço, a gente tem muito animal que a gente olha e vê que tem muito sangue ainda de pé duro, apesar da grande mestiçagem que houve com os ebuínos. Porque lá atrás, quando os ebuínos chegaram como sendo a melhor raça, houve uma caça aos touros pé duros. Eles eram castrados? Ou eram castrados ou abatidos, que era para poderem as vacas serem cobertas pelos ebuínos. Porque se não fizesse isso, os nossos touros matavam os ebuínos. Então, isso provocou como se fosse uma evolução não natural, não é? É. E negativa. Houve um cruzamento por absorção, seguidas gerações sendo cobertas por touros ebuínos, trazidos para cá como solução pecuária. Mas as primeiras matrizes eram do nosso gado nativo. A quantidade de ebuínos que entrou no Brasil foi muito pequena. Então, o grande contingente de ebuínos que tem hoje foram com base em cruzamentos por absorção em cima das matrizes crioulas que nós tínhamos aqui. Ah, perfeito. Bem, aí, nessa conversa aqui, o Luzardo tocou de passagem num tema que eu acho muito interessante, que foi a questão do sabor. Eu falo assim porque eu sou um churrasqueiro apaixonado, muitos e muitos anos, e a gente tem observado nas pessoas uma evolução na maneira como vem a carne. E, há muitos anos, o que se via é que se queria filé porque era uma carne mais macia, o gado era criado solto, era um gado mais rústico. E o filé para churrasco é uma das piores carnes, porque é a carne que pega menos sabor e tal. Bem, e agora se fala muito em qualidade da carne, outros cortes, e se fala no marmoreio, que você citou de passagem. Então, e pelo que eu estou entendendo, o nosso gado, esse marmoreio foi muito vendido em cima do conceito do gado angus, né? Porque é um taurino, que é aquela carne cheia de pontinhos brancos, quem já viu uma picanha, e que não tem aquela capa de gordura como é o caso típico do Zebu. E isso está gerando uma revolução no mercado de carne. Essas carnes são vendidas bem mais caras do que a picanha do Zebu propriamente dito, né? E a gente já pega nas nossas novas gerações, nos nossos filhos, que eles já pegam aquela picanha e já tiram aquela tira de gordura. Para mim, corta meu coração, mas salva um pouco meu coração, o Marco já vai me dizer ali, vai me corrigir. Não precisa não, eu sei disso. Mas aí, dentro disso aí, entra essa questão do sabor. E eu estou sabendo, a partir dessas discussões com vocês que antecederam o programa, que o nosso CPD, o Corraleiro Pé Duro, tem um marmoreio competitivo com esse gado de ponta europeu, que é no caso do angus, do hélipo. Como é que é isso? É assim mesmo? Na verdade, a história do sabor também é relativa. Porque todo animal vai ter o sabor de acordo com a alimentação dele. Embora, na sua concepção como animal, uns vão ter mais marmoreio, outros não. O marmoreio, o nome está dizendo, aqui parece mármore, e que é aquela gordura entremeada na carne e não aquela capa de gordura por fora. Embora o Corraleiro Pé Duro tenha também essa extensão, e quando é vaca e já parida mais ainda, mas a característica principal é de ter essa carne mais marmoreada. Mas quando um animal é criado na engorda ou, para terminar, comendo ração, por exemplo, ele tem um sabor. Quando ele não anda, também ele tem outro sabor. Quando um animal caminha muito, quando um animal é criado comendo também a rama, comendo pasto nativo e não só pasto plantado, comendo frutas silvestres, e ele, dependendo da idade, o sabor também vai mudar. Quanto mais jovem o animal, mais macia a carne. Essa é uma relação indiscutível. E quanto mais velho o animal, mais gostosa a carne, principalmente se for fêmea, só que é dura. Então, por isso que as carnes modernas, os cortes nobres, uma boutique de carne hoje, ela pega um animal mais velho e faz a maturação, processo de maturação e até 15 dias, e dali é que se faz e que se tiram os cortes especiais para se ter uma maior qualidade de carne. E a forma como se mata o boi, da mesma forma, matar sem estresse. Não pode ter estresse na hora do abate. E, segundo, a temperatura ideal. Tem gente que fala até na hora de botar o sal, que se deve botar depois, se for um churrasco, e não antes, durante, que vai ressecando e vai desidratando a carne. Então, tudo isso influencia, além de um corte mesmo ser mais mole, mais macio, mais saboroso que o outro. A picanha tem um sabor especial, um corte brasileiro, um corte nacional. Ninguém aí fora costumava chamar, tiveram que se adaptar ao Brasil. Vamos dizer assim, até esse corte na Europa ninguém sequer conhecia. Nem na Argentina. E nem na Argentina. Agora, veja bem, a carne da Argentina tem uma influência muito grande do Angus. Então, é o Brahma, é o Angus. Não é só o Nelore. No Uruguai também. Então, o Nelore, hoje, como o maior plantel brasileiro disparado, começou a usar também esses cruzamentos industriais. Tem gente que usa o gado Angus, a raça Angus, para fazer animais para abate e não como reprodutores. Então, desse cruzamento, o resultado todo é abate. E o curraleiro Pé Duro, recentemente, começou a tentar, pelo menos a mostrar essa opção, mostrar essa opção para o criador do Nelore. Se quiser um taurino muito resistente, de menor porte, de boa longevidade, muito precoce, com a libido sempre muito ativa e dócil, é uma opção. E a raça, hoje nós estamos tendo muito maior procura do que oferta. Então, por isso que nós estamos trabalhando na melhor pureza racial. Claro, ele vai me perguntar, é puro o animal? Eu digo, eu penso que nem somos nós uma raça pura. Eu acho que não existe, assim, em termos de conceito, bem objetivamente falando. Mas a gente tenta sempre buscar como se fosse uma utopia a ser caminhada a pureza dentro da nossa própria raça. Nós já estamos nos aproximando do final desse segundo bloco. Mas eu queria, antes de encerrar, pedir ao Marcos para traçar um ponto que, às vezes, como nós estamos falando aqui, pode passar a ideia. Não, eu quero criar o Pé Duro, eu vou comprar uma terra ou tenho uma terra ali disponível e vou soltar o meu gadinho Pé Duro lá e vai dar certo. E o que a gente tem percebido é que, hoje, essa criação que vocês estão trabalhando, que é orientada para isso, é uma coisa mais técnica. Porque você tem que ter pastagem, tem que ter uma área adequada e tem que ter um manejo adequado desse gado. Você pode falar um pouco sobre isso, Marcos, para que o pessoal possa entender melhor? É, vou tentar. No próximo bloco... Acho que é muito aberta essa pergunta, mas fala alguma coisa e depois a gente segue. No próximo bloco, nós vamos até abordar outros aspectos mais técnicos também, em relação à pecuária. Mas eu acho que, hoje, quem faz investimento em fazendas, em gado, ele tem que ser profissional em tudo. Ele tem que seguir a legislação, não pode desmatar mais do que é permitido. A área de pastagem tem que ser uma pastagem com boa qualidade. Tratar capim como se fosse cultura, como se fosse uma agricultura mesmo, como se fosse um cultivo de feijão, de milho, de arroz, dentro dos parâmetros do TEP, para você ter maior produtividade por área e você também conseguir ter lucro. Nessa busca do lucro, você vai dizer que raça eu vou criar. Bom, você pode criar várias raças. Você tem que imaginar que você está no Piauí, no Nordeste, num clima quente, e você pode escolher entre o Zebu e o Corraleiro Pé Duro. Se você tem uma estrutura de fazenda muito grande, se você tem uma mão de obra e cavalos de raça, se você tem currais de alto nível, se você tem tudo que necessita para você criar um Nelore de mil quilos, com vacas de 700 quilos, que exige muito de comida, de manejo, de qualidade de manejo, de qualidade de comida, que quanto maior o gado mais exigente, você pode criar um Zebu. Tem muita gente criando com sucesso e a gente respeita e até admira. Nós não estamos aqui querendo competir nem tirar mercado de ninguém. Agora, o Corraleiro Pé Duro é uma raça de menor porte, certamente menos exigente do que o Zebu. Se você que é criador e quer começar, quer criar raça que faz parte da história do Piauí, que tem essa identidade cultural e histórica com o Piauí, que você se identifica com ela, se você quer criar um taurino que tem resistência, que tem marmoreio, que tem carne gostosa, você procura comprar animais de criadores que sejam responsáveis, que sejam associados à associação, que criem com critério de genética, inclusive pura, para não lhe vender um animal qualquer, mestiço, dizendo que é da raça. E você, certamente, você também será orientado pela associação a criar. Porque nós estamos num mercado altamente competitivo. Nós não vamos querer, de uma hora para outra, ter uma população de gado CPD, do Corraleiro Pé Duro, que se equiparem aos erbuínos. Isso, nós já perdemos terreno desde o começo e não temos essa intenção de recuperar, pelo menos nas próximas gerações, mas nós vamos competir em qualidade. Perfeito. E estamos podendo oferecer uma opção também de cruzamentos. Se a pessoa quiser fazer um cruzamento industrial rústico, cruzar um taurino com um zebuíno para dar uma maior heterose, está aqui a nossa raça como opção. Excelente. Bem, nós, como é normal, estamos encerrando o nosso segundo bloco do programa. Vamos fazer um pequeno intervalo comercial e, na sequência, nós retornamos discutindo esse assunto.